E no final, sejam bem-vindos a mais um vídeo Praticamente esse é um dos primeiros vídeos do ano E eu devo dar as boas-vindas a todo mundo nesse 2023 Feliz ano novo, bom ano, para que esse ano comece bem Com muitas bênçãos e uma visão de que no futuro Teremos um ano bem melhor do que 2022 É necessário que você deixe um bocado a tela, inscreva-se no canal Compartilha esse vídeo, deixa o teu like E ativa o sino das notificações para que sempre que saia um vídeo novo Você seja devidamente notificado e preparado para receber Todas as atualizações daqui desse canal Que não são muitas, eu não faço muita confusão no feed das pessoas Quem é meu fã sabe Então, deixa, se inscreva, deixa o teu like e vamos ao vídeo Normalmente nós estamos acostumados a ver vários vídeos aqui Onde eu trago notícias e tal Para nós debatermos muitas das vezes outras novidades As pessoas não sabem o que é, o que aconteceu E começam a se informar a partir daqui Mas a partir desse ano vamos tentar ser um bocado diferente E trazer a matéria já meia que pronta E a partir daí vamos debater e falar um bocado sobre Começando primeiramente com a notícia Do meu grande amigo Batista Miranda Que fez um vídeo essa semana um tanto quanto polêmico Que gerou muita discussão Que com certeza é pá E fica complicado passar pano ao amigo numa situação dessa Mas não vamos falar muito, como eu já disse que teremos novidades Vamos ver esse vídeo Vou tirar o som para que o YouTube não me fatiga Mas o vídeo basicamente é esse Que é uma trend que está a circular muito na gringa lá fora Onde basicamente um casal faz ali aquela trend do Pantera Negra Que está a circular muito E o Batista achou muito engraçado fazer essa trend Onde ele no caso em vez de se transformar numa Pantera Negra Ele se transforma num macaco Lembrando que durante essa semana o Batista já tinha gerado uma grande confusão na internet nacional Onde ele desabafando falou que não está na elite nacional Porque ele é boicotado Entre outras partes que é algo que eu certamente em 50% concordo com aquilo que o Batista disse Porque não se percebe muita coisa a nível e em torno daquilo que o trabalho que o Batista Miranda faz Onde muita gente também reclamou Ah não, mas você produz mais para os brasileiros Então deve ser por isso que a situação está dessa forma E é algo que eu discordo O fato do Batista estar a produzir para o público brasileiro Não queira dizer que em Angola ele não seja notado como tal Não faz sentido Seriamente não faz sentido Mas naquilo que é propriamente esse vídeo em questão Que deixa já um bocado complicado essa situação É que vemos a partir de um estereotipo Que nós já somos muito falados de forma racista Essa conotação que é feita com macacos e homens negros e tal E é algo que eu vi também Alguns influencers brasileiros a fazerem também algo parecido E epá É bem complicado É mesmo muito complicado Ver influencers negros a fazerem essa coisa Acharem que de certa forma é engraçada Mas só estão a dar mais asas ao estereotipo do preto macaco Que é algo que o preto tem estado a combater já há muito tempo E complica a nossa luta Complica a nossa... O pânico que nós temos feito Epá Dessa separação que nós há muito já temos tentado desfazer E a conotação fica É um bocado triste Não é já um escarceio total Mas é triste No meu ponto de vista Eu acho que é algo que o Batista não devia ter feito Se era para fazer essa trend Que pensasse melhor Que fizesse uma outra cena Mas compactuar com o estereotipo racista É muito complicado E foi basicamente isso que o Batista fez Bom, esse vídeo já passou Vamos falar agora de um outro vídeo Que também gerou muita polêmica e debate Nas redes sociais Que basicamente é de dois membros da TRX O Adi Bochecha e o Kelso Mosoan Que numa entrevista que dava ao podcast Cano Cortado Onde eles falavam de um tema Que os deixa muito desconfortável Que é basicamente o fato de que muita gente Associa muito a carreira da TRX Com os seus pais Que são um bocado endinheirados Onde eles basicamente disseram o seguinte Isso é como tudo, mano Eu tenho que parar com esse discurso de pai, 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 mano Cada um com o pai dele Tiver sorte de ter um pai Viram o meu pai a cantar quando? Viram o meu pai do Edson a cantar quando? Tiver sorte de ter um pai quente, mano Aproveita mesmo E que tem pai quente Aproveita mesmo Benção que Deus te deu Não tens que viver mais no aluguel Não tens mais que cozinhar Mas isso não foi tu que escolheste Isso calhou Porque você não escolhe a barriga Que você vai nascer Calhas numa família que tem bens Aproveita Pega o dinheiro do teu pai Duplica Usa com juízo Se não tivesse esse mambo Vai atrás Luta também Pra também ter o mesmo mambo Que o filho do outro tem E é só isso Não tens de desmerecer O I que conseguiu E o I que não conseguiu O I que fica preso nessa inveja Quando assustarem O I que coisa Só dá pra reclamar Mas o outro O I já vazou Já dá pra fazer mais com burro Do que você pensava, mano Temos que parar com esse mambo Espírito invejoso Pai, pai, pai Vai cantar o BMW do pai Mano, teu pai te deu o BMW Dá graças a Deus Seja grato, mano Tô filho do BMW Quantos pais não o BMW Rapaz que só consegue dar bicicleta Fogo Eu acho que é uma situação Um bocado complicada E nós falarmos E debatemos algo do gênero Muita gente Durante Aquilo que foi As minhas idas E procurado E vendo nos comentários Daquilo que eles haviam dito Muita gente De certa forma Concordou Com aquilo Que os dois cantores Falaram Que epa Não, não tem nada a ver O fato Do pai Ser endinheirado E então Isso é inveja E as pessoas Que falam isso Deviam trabalhar mais E Porque O pai É o pai que só consegue Dar bima E é o pai que só consegue Dar bina E tal E a tipo Daquilo que eles foram falando É um discurso Um tanto Quanto Bonito E até de certa forma Cheio Boa cor de rosa Boa de flores A voarem E tal Mas quando você para Para fazer Uma boa análise E ir bem mais a fundo O buraco é mais embaixo E acerta as coisas Eu gosto muito de falar Que acerta os discursos Que não são Adaptados E aptos Para qualquer pessoa falar E esse é um dos discursos Que os membros da TRX Não são aptos Para falar Primeira coisa Que nós precisamos Deixar Bem Patente Que Não vamos confundir E nós aqui também Nós vamos a confundir O talento do grupo O talento dos membros do grupo Com os seus pais endinheirados Nenhum bocado disso Né? Não estamos aqui a falar não Que eles só ficaram famosos Eles só ficaram conhecidos Porque os pais Têm dinheiro Se bem que É bem Nítido Que o fato Dos pais Serem endinheirados E eles estarem a cantar Daquilo que são As conquistas dos pais E no princípio da sua carreira Eles cantavam muito mais As conquistas Que os pais Obtiveram Durante todo O seu tempo de trabalho E só depois Lá para o futuro Começaram a cantar As suas próprias conquistas Não vamos aqui Fazer Essa Junção E mesclar E dizer que Não É tudo a mesma coisa Não é O grupo É talentoso O grupo É bom O grupo Tem o seu Quê De diferente Na música Nacional E isso Todo mundo Concorda E passando desse ponto Agora vamos ao ponto Que realmente interessa É muito complicado Um Filho De uma pessoa Endinheirada Vira público E fala Não Você não pode Fazer Uma correlação Porque o meu pai Tem dinheiro E o teu pai Não tem Vai gerar Aquela discussão De classes E tal Que também Pouco se aplica Numa situação Do gênero Mas Quando nós paramos Para pensar Que Os jovens Que estão A falar Em questão São Filhos De pessoas Que estão Direitamente Ligadas Com o aparelho Do estado Vamos a falar Que eles Trabalham Direitamente Para o governo E você Fazer Uma correlação Com Quem Não trabalha Quem Está um bocado Distante Disso Até parece Uma piada Até parece Que essas Pessoas Não estão Nem um bocado Ligadas Aquilo que O acontecimento Daqui da angola Estão no mínimo A brincar Com a cara Dos fãs E a brincar Com a cara Da população Angolana Em geral E você Vem falar Não Meu pai Tem bima Meu pai Tem isso Tem aquilo Então você Não pode fazer A comparação Tipo Tô pai Tem bima Tem isso Tem aquilo Tirou da onde Porque ele Não trabalhou Diretamente Para ele Para ele Fazer O dinheiro Que ele Tem Desculpa Tão É Angola Mano Tão É Angola E nós Sabemos Da onde Vem O dinheiro Dos vossos encarregados Ligado Para tentar Tão pai Para analisar Eu falei Eu falei mal E talvez No próximo vídeo Eu venha aqui Me posicionar Mas a princípio É isso que eu acho É isso que eu entendo Deixa Se inscreva Assista Esse vídeo Que está aqui Vai me emular Com o dedo O concursor Nós Nos vemos No próximo vídeo Fiquem bem Porque eu Passei